Fala galera, estamos aqui hoje no nosso segundo vídeo, agora é sexta-feira? Sexta-feira. Vimos aqui trazer para vocês os melhores decks do DSC 17 de abril. Exatamente, se você perdeu ontem, subimos quatro do oitavo ao quinto e hoje serão mais quatro para finalizar a série de Deck Profiles desse DSC. Então a gente tem em quarto lugar o Evandro. Evandro, quarto lugar, mais um Paleozoic Frog, dessa vez um pouquinho diferente de como Rafael Camargo que jogou. Rafael Camargo. Como Rafael Camargo. É. Ele abusa do Beck Jack, inclusive mais ainda porque ele tem um Foolish ali, provavelmente. Ele pode jogar um sapo para dar uma consistência, mas eu acho que principalmente ele quer jogar o Beck Jack. Uhum. E ele usa o Pot of Desires. Sim, ele usa o Pot of Desires, não usa as Snow, também vale a pena acertar. E tem razão. Consequentemente, ele também não usa os Rank 4 no Astro Deck dele. O Astro Deck dele é bem parecido com um Astro de um Paleozoic mesmo, um Paleozoic Frog. A diferença é que ele está usando dois Centúrias e está usando o Downer de Magician, provavelmente para jogar por cima do Pabinia, para ajudar os efeitos deles. Ah, o que mais? Um Side. No Side, ele tem esses dois Kaijuzões aí, que são estranhos, para ser honesto. O Kaiju, ele pode devolver o Kaiju, né? A partir do Sapo. Esse card é sentado para o Fudge. É, sei lá. Ah, entendi. O Kaiju, o Kaiju, o Kaiju é um Warrior Monster. Então, tipo, se ele deu o Kaiju no bicho do oponente e mandou para o cemitério, quando o sapo vai, ele recicla se ele quiser. É, na minha mente, talvez seja forte. Sim. Bom, um monte de Artifactilância, mesmo Movals, e quatro... Ante Spell. Ante Spell ou quatro Imperial Warriors aí. Você, dê o nome que você preferir. Bacana o Deck do Evandro. A gente segue para o terceiro colocado, que é o Rafael Dombrauskas. Dombrauskas. Jogo é o terceiro, o Metal Foal Zodiac, foram quatro no top oito. E o deck dele é um pouquinho diferente dos outros três. Sim, ele usa bastante fim de trap de main. No main deck. Ele está usando dois Crows e duas Ghost e o Maxi. Então, não quer lidar, quer jogar no turno do oponente. Quer parar, é. E eu acho que faz sentido, honestamente. Você tira algumas cartas de consistência, talvez, mas eu acho que é a melhor forma de jogar contra o Zodiac. E ele tem esse... E o Fire Order, de main e o Skill Drain. Duas cartas que ele pode desligar facilmente, né? Ele desliga facilmente, verdade. Pelos efeitos dos... Dos Metal Foals. Diferença do Extra Deck, que ele está usando um Grand Pulse. É, ao invés do Break Sword, né? Que o pessoal tem usado. E ele reduz uma das fusões ali pra virar um castelo. Uhum. Sim. Isso mesmo. Mais Hand Traps no... No Side Deck dele. Completo trio de Ghost e de D.D. Crow. Concordo com o Rafael. Acho que faz muito sentido você usar Hand Traps. Está usando ao todo quantos? Treze? Treze Hand Traps ao todo. São muitas, é. E eu acho que faz sentido você usar Hand Traps, porque se você deixar o Zodiac jogar, você vai ter que ter cartas pra lidar com o campo, que vai ter lá um Emerald que põe a pressão, um Invoker e um Drident. Você tem que ter uns Dark Hole e High Gag. E se o cara fizer o campo todo, provavelmente ele vai comprar um monte de Trap. Então você tem que ter carta pra lidar com o Trap. É muita coisa que você tem que ter no seu Side ou no seu Main pra lidar com tudo. Então eu acho que faz mais sentido você usar Hand Traps e parar o combo, porque aí pelo menos o campo você não tem que lidar. E se ele comprou na Open Hand dele as Traps, aí você vai ter que lidar com elas. Mas provavelmente você lida com o seu próprio deck. Por isso que eu acho que faz sentido parar a jogada e não lidar com o que aconteceu depois. Então não, um Psy Blocker. Um Psy Blocker estranhão. MSTs. Dois Typhos e duas Full House. Carta interessante no deck dele. Sim, que fica bastante coisa face-up. Destrói algo que ele precisar de face-up dele e destrói as retadas do oponente. Poderoso. Muito poderoso. Segundo colocado, Lucas Kendi Kurokawa. Lucas Kendi jogou de Zodiac, Metal Foes. E o deck dele dá uma diferença. Sim, o deck dele só usa dois ratos. Não é bem Zodiac. É um Zodiac mais ou menos. Ele usa apenas dois sapos. É o cubo do Zodiac que ele usa. Ele é uma mecânica de Zodiac, mas só para comprar um milhão de cartas. Tem a Luna Light, tem a Fusion ali. Tem umas coisinhas. Ele busca a escala ali no Broad Bull, que está ali do lado também. Mas ele não usa a Barragem. E a forma dele chegar nisso principal é o Baobabum, que vai virar o Invoker. Mas ele tem um milhão de monstros nível 3 aí, principalmente os Terror Top, as Silvers, as Eccentric, que são nível 3 também. Que vão virar um Invoker e daí ele consegue continuar jogando. Consequentemente, ele tem menos monstros Zodiac no extra dele e dá espaço, por exemplo, àquele Castel. Que o Dombrovskos usou. Só o Castel. O side deck dele eu acho bem bacana, que ele usa essa mecânica de artefatos nesse trio de Sanctons. Acho legal. Inclusive, ele ganhou o jogo na semifinal dele por causa dessa Sancton. 3 Wiretaps. 3 A Spell ali. Cosmic Cyclone. Para a melhor match. E 2 Psy Blockers. Bacana, que ele pode comprar no combo de Zodiac pendular no final do turno. Sim. Forte. E aí, o deck do campeão, o Bruno Rafael, que venceu. Ah, aqui do lado. Zodiac puro. Ah, eu não tô com o deck list aqui, cara. Bom, se você não viu o vídeo do anterior, de ontem, nós estamos gravando pela segunda vez essa série, a gente teve um probleminha, e na primeira vez a gente teve esse problema do extra deck dele estar incompleto aqui. Vamos lá, vamos lá. Emerald. E da outra vez, a gente tava com a deck list à mão e completamos. Só que agora eu não tô mais com a deck list à mão. A gente consegue. Daí, o Temeral. Armazenou. No ordem. É. Tem umas coisas meio padrãozão. Ah, ele usa as coisas do Dex's Universe. Tem o Rank 7 lá, o Flare Dragon. vai faltar um bicho, ah, pelo menos é só um que tá faltando. Ele perdoa. Enfim, o deck dele, ele foi o único a jogar com 40 cartas no top? Não, o tio também, né? Não, o tio jogou 41. Ah, que seja, não foi com 60. É. E ele jogou com 40 cartas e me dá gosto ver ele jogar com 40 cartas. E ele jogou com um Zodiac puraço, assim, tem os monstros Zodiac e os Terror Top pra fazer os monstros Zodiac. Sim. A diferença no deck dele... Invoker. Pronto, fechamos. Invoker. Boa. Pronto, fechamos. Ótimo. E aí, o diferencial do deck dele que foi, eu acho que, crucial pra ele vencer esse torneio são essas três Axies Universe. XYZ Universe em português. Que, se você não sabe, você pode usar monstros no campo como materiais de Exige pra um monstro seu, né? Sim, você pode usar do oponente. Isso. Isso é muito bom na Mirror Match. É muito forte. Na realidade, você pode até fazer seu combo de Zodiac e comprar a carta até comprar ela. E a hora que o cara jogar e setar as cartas dele, você usa dois dos seus monstros pra fazer esse Kaliyug e dar um redstone no cara. Sim. Dificilmente o cara vai voltar. Provavelmente você deu o combo, reciclou seus recursos, comprou um milhão de cartas. É monstruoso. Eu o achei excelente e aí a gente passa pro side deck dele, já que as diferenças no Extra são só esses alvos pra XYZ Universe. Pra também falar que ele tá usando três Lost Wind. Três Lost Wind. De razão. É um line-up de trap bem forte. E extenso, né? 15 cartas, bastante coisa. Daí ele usa um monte de... Hand trap. De hand trap. Seis. Três Deco secas e o deck dele de 40 cartas é capaz de ele comprar essa Deco secas. Sim. Duas, o Labai. Essa... E quatro Imperium Wall aí, né? Sim. Uma delas sendo verde. Uma delas, é. Eu até falava que buscava, mas não tá usando terraform. Não tá usando terraform. Bom, então é isso. Foi o deck do campeão. Pode ler a net deck dele, porque eu acho que tá super bem montadinha. Bom saber que cada torneio é um torneio. Então, possivelmente, esse torneio ele esperava jogar contra muitos Zodiac e a Axis Universe foi muito forte, porque ele realmente jogou contra muitos Zodiac. E é isso aí. Então a gente encerra a série de decklist do top 8 do DSC 17. Agradeço a todos que acompanharam. Peço um like e recomendo que você se inscreva no canal e acompanhe o conteúdo do blog. Muita coisa legal discutida por aqui. Logo logo a gente vai começar agora um com os conteúdos aí dos decks novos que estão saindo. A gente aqui e Dino Smashers. E logo em seguida já tem coleção nova. Já tem coleção nova, depois nacional e a gente vai combando. Vamos combando aí pelo caminho. E por dentro. Qualquer dúvida a gente pode deixar aqui no comentário. Qualquer coisa lá na nossa página no Facebook você pode mandar o inbox se a gente responde. E é isso. Mais alguma outra coisa? É isso. Até a próxima. Até a próxima então. Muito obrigado a todos. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí